Olá pessoal, estou mais uma vez aqui na feira de ouvintes, caprindos e suínos de Cachoeirinha, Pernambuco. Ative o sininho para receber as notificações dos vídeos, deixa aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho. E hoje a feira está atapada. Última feira antes do Natal. Movimento. Dá como aqui, patrão. Dá como aqui. 450. Valeu, chefe. Obrigado. Jupi. É o rei do bode, Maurício. O padre Maurício. O rei do coqueirão. O rei do coqueirão. O rei do coqueirão. O coqueirão que manda é ganilé. Da hora. Está quanto essa, chefia? Isso aqui está 600. 600. Valeu, chefe. Está quanto esse carneiro? 1.000, 2.000. 1.000, 2.000. E esse de lá? 800. 8.000. Isso. Vamos dar perfeito aí, Vinícius. Valeu, chefia. Boa feira. Feliz Natal. Primeira. Vamos lá também. E aí, patrão. Está a partir de quanto aqui, chefia? A partir de 250. A partir de 250. Valeu, chefe. Boa-feira. Obrigado. Quanto vale? Isso aqui. A boa dela. A partir de quanto aqui, chefe? A menor preço. Menor preço? Menor preço é 120. 120 esse aqui. A partir de 120. Valeu, chefia. Quanto é esse, patrão? Esse aqui eu faço 450. 450. Tá querendo quantos quilos nele? Ele tem 20 quilos. 20 quilos, né? Valeu, chefia. Valeu, meu rei. Quanto a paridinha, chefia? 300. Valeu, chefia. E aqui, patrão? Tá a partir de quanto? A partir de 13, de 200. De 200. Valeu, chefia. Boa-feira. Obrigado. E aí, neguinho? Tá bom. Novo? E aí, foi. Tá com as cabras? Oi? As cabras, tá com... De 250 pra cima. De 250, né? A partir de 250. Valeu, neguinho. E aí, outro bocado pra ali. Bora lá? Oi? Vamos lá? Vai lá, o menino tá lá. Aonde é? Camisa laranja lá. Ah, ali no bocado. Primeiro porra lá. Ah, beleza. Quanto a paridinha? 550. 550. É. Valeu, chefia. Valeu. Valeu. Bora, pincel. Bora, pincel. Tá a partir de quanto aqui, pincel? A borda é a 110, 21. 110 os bordinho. 110, 21. 20, mostra assim. E os bordinho, vai no bolo. É os bordinho. É os bordinho. E os burreguinhos? O bordinho de bordo é a 220. Os burro, a 150. A partir de 150 os burreguinhos, né? É. É quem me ser maior. E aqui, a partir de quanto? A partir de 180. 180. Tá misturado ou... Macho e fêmea. Macho e fêmea. É mais macho. 100 e burreguinhos. Bebel, pincel, 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 0705. Prefix 8, 1. É. Valeu, chefia. Bora, mané. Não, também, pô. Por favor, pão. Bora, bebel, bora, bebel. Bora, nós. E aí, chefia. Bora, minha roupa. Primeira. Tá com umas cabras aqui? Vai tudo tudo. A partir de 320. A partir de 300. É. Tudo pra abate ou... Tudo pra abate aí. Tudo pra abate. Na média de quantos quilômetros? A cabra criada tem de 25, tem de 30, tem de 15, 17, 18. Tem pra todo gosto. Tem pra todo gosto. Valeu, patrão. Boa feira. Obrigado. E aí, bebel das meninas? É nóis. Primeira de luxo. De luxo. Trouxe o que hoje? A cabra do cabra lá da frente. Vamos olhar, né? Olha as cabras de bebel aqui. Bebel é sabido demais, vizinho. Sempre tem pra vender, tu? Tem, toda semana. Quer deixar o contato? Não. Não? Só na feira. Só na feira. Tá parida essa de cá, hein? É. Duas cabras de bebel. E o leite dela, qual é? O leite dela, eu tento ter um litro e meio dela. Um litro e meio. Mesmo depois que os bolinhos se alimentaram. É. Essa aqui vem com as pernas abertas. A cabra do mamara. A mãe dessa cabrita aqui tem 5,6 mil. A mãe dessa cabrita. Nem muda tem. Essa nem muda tem. O caralho do cabrita. Vai passar aqui a criadeira. Olha. Nem muda tem. Nem muda tem. Quanto é essa? Caralho do cabrita. Solta, pai. Solta, pai. Isso é pra vender 800. 800. E essa de cá? Essa é pra vender 500. 500. Bebel, passa o contato aí, por favor. 96, 39, 56, 58. Prefix 8,7. 8,7. Bebel das meninas. Valeu, chefia. É nóis. Valeu. Bom dia, patrão. Está a partir de quanto aqui? A partir de 200. A partir de 200 que já tem negócio, né? Já tem negócio. E aqui? Aí. A partir de 150. Também está fechando negócio. Rode, borrego. Na hora. Valeu. Boa-feira. Obrigado. Feliz Natal. Obrigado. Obrigado. E aí, meu patrão forte. E aí, meu patrão forte. Bom dia, meu joão. Primeira de luxo. Primeira. Enchendo, derramando mesmo. É, ok. E aqui está a partir de quanto? 150 aí, meu. A partir de 150. Valeu, chef. Deu. Valeu, patrão. E aí, chefia. Primeira de luxo. Está a partir de quanto hoje? E aí, meu patrão. Está a partir de 300. É, não. Amanhã vai ser logo hoje, essa porra. Está a ir bom, macho? Eu vou dizer que você não vai lá para o Ciclo. Tomar uma. Amanhã. O homem está distraído hoje. Pode tirar o estresse, armar a rede. O homem está distraído. Tudo bom? Está a partir de 50. E aí? E aí, primeira? Primeira. Minha foi. Trouxe animal para vender hoje? Está aqui. Está a partir de... E aí, aqui é a partir de 300. A partir de 300. Fechando quantos quilos na base? Rapaz, aí tem com 25. Tem com 27. Outro prigo, né? Nessa base aí. Conta gorda. E a... E a... 950 os cabritos. Valeu, chefia. Valeu. Feliz Natal. Um abraço. Para você também. Valeu. Eu só vendo os meus se eu apurar. Se eu não deixar... Bom dia, Siverino. Bom dia, Siverino. Primeira de luxo. O menor preço do curral, Siverino? De 200 acima, filho. A partir de 200. E aquele carneirão lá, está quanto? O carneirão estou vindo 800. 800. Quanto quilos nele? 40 quilos. 40 quilos, né? Valeu, chefia. Boa feira. Boa feira. Bom dia, chefe. Quantos três? Três. 800. 800. Valeu, chefia. Valeu. Está a partir de quanto aqui, patrão? Três por mil, compadre. Três por mil. Na base de quantos quilos? Ei, chefia. Na base de quantos quilos? 18 quilos. 18 quilos, né? Valeu, chefia. Valeu, chefia. Quanto, gente? E aí, vai, vai. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.